Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22 Assessoria. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a lei estadual que reconhece a atividade do risco dos vigilantes aqui no Rio de Janeiro. Então se o assunto te interessa, não sai daí não, é rapidinho e é logo após a vinheta. Então galera, antes de começarmos o vídeo, eu preciso falar da minha empresa Distrito 22 Assessoria, que é daqui que sai a folhinha, o capilé, para a gente continuar fazendo vídeo, dando tiro, falando um monte de besteira por aí. E o Distrito 22 Assessoria é uma empresa especializada em produto controlado, tanto pelo Exército quanto pela Polícia Federal. E a gente já está no mercado desde 2018, portanto, ao longo desse período já conseguimos adquirir alguma experiência. E não é uma empresa simplesmente que preenche o formulário do CGCorp e diz que é uma empresa de despachantes. Então se você tem interesse em tirar o seu CR, de fazer um pedido da sua posse, até mesmo um pedido de porte, frisando aqui que é muito difícil, quase impossível, transferência de arma de fogo, apostilamento, emissão de craft, é só você procurar a gente que a gente vai estar lá pronto para te atender, tanto eu quanto a minha filha, e poder dar uma solução para o seu problema, tá bom? É só chamar a gente no número que está aqui aparecendo aqui agora na tela, que a gente atende a você lá com todo carinho. Então galera, você que ficou comigo para saber do que se trata, eu já deveria ter feito esse vídeo já há dois dias atrás, mas como aconteceram algumas coisas as quais não pude fazer o vídeo, eu estou fazendo hoje, dois dias após o lançamento do projeto de lei. Ele é de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, e eu entrei inclusive em contato com o pessoal da equipe dele, um deles é amigo meu, Igor Porto, um abraço a Igor, meu irmão, para que a gente pudesse fazer esse link, e ele pessoalmente poder estar falando e explicando com relação ao projeto que é de criação dele, que é de autoria dele, que segundo trata-se do projeto 6002 de 2022, tá? E ele fala assim, ó, Aí vem lá, assembleia legislativa, artigo número 1, Fica reconhecida a atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança no estado do Rio de Janeiro, nos termos da lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003. Artigo número 2, O poder executivo regulamento a presente lei em 90 dias. Artigo número 3, A lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. É, enfim, eu não sei em que pé está a tramitação disso aqui, mas foi lançada no dia 26, e aí eu estou aguardando o retorno do deputado Carlos Augusto, até para que a gente possa fazer uma pressão. A categoria dos vigilantes é uma categoria que já, para mim já deveria ter tido porte já há muito tempo. Tem gente que tem uma certa discriminação ainda com relação aos vigilantes terem o porte de arma, terem garantido o porte de arma. E eu não vejo dessa forma, eu vejo que a categoria dos vigilantes é uma categoria que rala pra caramba. A galera que, a guerrida aí, trabalhando nos bancos, trabalhando nas portas de empresa, trabalhando nos condomínios, trabalhando em todos os lugares, até mesmo com segurança particular privada, né, segurança pessoal privado, enfim. A gente sabe que a categoria dos vigilantes é uma categoria sofrida, a regulamentação mesmo não ajudam a eles. A gente vê que ainda tem, até hoje, por conta de lei, os caras trabalham de 38, 5 tiros, ou então aquele 38 canela seca lá de 6 tiros, que não adianta nada, tendo em vista que a vagabundade já está de fuzil, já está de granada, de lança-rojão, já está com tudo. E os vigilantes acabam, por questão de regulamentação, eles não podem trabalhar com uma arma de um calibre um pouco mais pesado. E o calibre maior que eles trabalham nos carros fortes que eu vejo é o calibre 12, que é efetivo, né, mas a gente sabe que tem coisa muito mais forte. A vagabundade quando vem, ele vem até de calibre 50. Então eu vejo, sim, como um grande avanço. Já foi feito no estado do Acre, no estado de Rondônia, e vamos ver se o Rio de Janeiro também lança à frente de todo mundo aí, até porque aqui a gente sabe que o coro come e ninguém vê, né? O filho chora e mãe não vê. A categoria dos vigilantes é uma categoria que, pra mim, eu não sei o que acontece, é uma categoria muito grande. Acredito que deva ter alguma coisa em torno de mais de um milhão de vigilantes aí, ativos no Brasil, a nível Brasil. E não existe uma representação forte no Congresso, nas câmaras dos seus estados. Enfim, a gente não vê, de uma certa forma, a categoria dos vigilantes muito organizados. E aí, isso é até bom que eles comecem a lutar juntos com a categoria dos atiradores, com a categoria dos caques. A gente sabe que o ideal é que não exista a categoria. Mas, se não existe um ponto inicial pra que a gente venha a lutar, não é um consenso dentro da sociedade que todos querem preservar o seu direito de escolher ou não a legítima defesa, se defender através da utilização de armas. Então, que a gente comece organizando as categorias. A categoria dos caques está sendo organizada atualmente no Brasil. Tem o trabalho do PROGMAS, que é um trabalho muito bom, um trabalho muito bom, que vem fazendo a nível Brasil, organizando a categoria. E seria muito bom receber esse reforço da categoria dos vigilantes aí, pra apoiar as nossas causas. E a gente lutar pelo bem comum e pelo interesse comum de ambas as causas, tá certo? Então, assim que eu tiver uma resposta do deputado Carlos Augusto, eu vou estar trazendo aqui ele, pra que a gente possa estar fazendo uma entrevista, uma live, enfim, qualquer coisa, pra que ele possa dar essa explicação, de onde surgiu a ideia e qual é o intuito final, e as expectativas com relação a esse projeto de lei, que é o de autoria dele, tá certo? Então, fico por aqui, pedindo pra quem não for inscrito no canal, que se inscreva lá, pra conferir a sua inscrição, isso é muito importante. Se você for desinscrito do canal, deixa um comentário lá, falando que você foi desinscrito e retomou lá a sua inscrição, porque eu tô juntando tudo isso como prova pra me mostrar no YouTube que eles tão boicotando o meu canal. A pessoa é desinscrita, outro dia minha esposa tava desinscrita do meu canal. E eu tô juntando tudo e tô mostrando pra eles aqui que tá acontecendo e eles têm que tomar uma providência com relação a isso, até porque a gente sabe que a plataforma é desarmamentista. Então, isso aí não é novidade que isso vem a acontecer, esse tipo de boicote, esse tipo de sabotagem que os canais armamentistas, eles vêm sofrendo. Então, é importante que vocês confiram a inscrição de vocês, confiram as notificações e façam isso não só no meu, façam todos os canais aí que vocês tenham, que são de cunho armamentista, e vá lá e veja se vocês continuam inscritos no canal, porque isso é importante pra gente continuar tendo relevância do trabalho que a gente apresenta pra vocês aqui quase que diariamente, tá certo? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!